150 policiais civis participaram da operação. Nesta casa, a jovem presa teria emprestado a conta bancária para os criminosos. 11 pessoas foram presas em Goiás. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Pará. É a terceira fase de uma operação iniciada em julho pela Polícia Paulista. O alvo, integrantes da organização criminosa que age de dentro dos presídios. Eles aplicavam golpes com um aplicativo de mensagem. Esses criminosos acabam enganando, levando familiares a crer que alguns pedidos de valores que são solicitados via transferências bancárias sejam realizados em nome desse familiar que tem a imagem, o nome utilizado. Os criminosos invadiam o aplicativo de mensagem das vítimas, usando links maliciosos. Depois disso, começavam a conversar com parentes e amigos próximos, pedindo transferências em dinheiro. Dessa vez, os policiais identificaram as pessoas que alugavam as contas bancárias, onde o dinheiro do golpe era depositado. E também os aliciadores. Pelo que nós conseguimos verificar aqui, cada criminoso recebia numa média de 10 mil reais semanais por cada conta utilizada nessa fraude.